Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Juno Souza, estou aqui para trazer mais um vídeo da nossa série sobre o mercado de gols. Hoje a gente vai abordar mais uma linha, é uma linha quebrada, vamos abordar a linha de 2.75. É uma linha que muitas pessoas têm dificuldade, mas aqui estou eu para tirar suas dúvidas, beleza? Antes de começar a explicar detalhadamente como é que funciona essa linha, eu vou pedir para você deixar o like, deixe também a sua opinião nos comentários e caso você não seja inscrito, se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho das notificações que é para você ficar a par de tudo o que acontece por aqui, beleza? Então vamos lá pessoal, fazendo nosso velho lembrete que over significa acima e under significa abaixo, beleza? Então quando eu falar over, eu estou me referindo acima. Então over 2.5 gols, eu estou me referindo acima de 2.5 gols. Under 2.5 gols, eu estou me referindo abaixo de 2.5 gols, beleza? Essa linha de 2.75, nas casas de apostas que trabalham mais focadas no mercado europeu, ela vai estar assim, 2.5,3.0. Então essa é a linha de 2.75 nas books que trabalham focadas no mercado europeu. Na 1.88bet, que trabalha aí, é uma casa de apostas que trabalha mais focada no mercado asiático, inclusive a 1.88bet é aqui a parceira do canal, a 1.88bet é a nossa parceira. E caso você não tenha conta ainda na 1.88bet, aqui na descrição vai ter um link de cadastro. Então se cadastra aí na 1.88bet, lá tem um bônus bem legal, onde você ganha 100% do depósito aí, do seu valor depositado, com valor máximo de até R$200, beleza? Na 1.88bet vai estar 2.5,3. Então essa é a linha de 2.75 na nossa querida 1.88bet. Agora vamos entrar aqui nos termos para saber quando a gente ganha e quando a gente perde a nossa aposta. O over 2.75, no caso acima de 2.75 gols. Quando você entra no over 2.75, se essa partida não sair nem um gol, você tem a sua aposta perdida. Se essa partida sair apenas um gol, você tem a sua aposta perdida. Se essa partida sair 2 gols, você também tem a sua aposta perdida. Se essa partida sair 3 gols, você tem metade da sua aposta ganha. E se essa partida sair 4 gols ou mais, aí sim você tem a sua aposta ganha por completo, beleza? Vamos exemplificar aqui em placares. Você entrou no over 2.75. Essa partida terminou 0x0, você tem red. Se essa partida terminar 1x0, você também tem red. Se essa partida terminar 1x1 ou 2x0, você também tem red. Se essa partida terminar 2x1 ou 3x0, aí você tem metade da sua aposta ganha. Você ganhou 50% da sua stake. Se essa partida terminar 3x1 ou 4x0 ou qualquer placar que saia de 4 acima de 4 gols, aí sim a sua aposta ganha. É uma linha bem esticada. Ela não é tão comum aqui no futebol brasileiro. Só quando joga ali Flamengo, Atlético Mineiro aí da primeira divisão. Mas estamos aqui para explicar ela. O under 2.75, no caso o abaixo de 2.75 gols. A sua aposta é ganha quando esse jogo não sai nenhum gol. A sua aposta é ganha quando sai apenas um gol. A sua aposta é ganha quando sai dois gols. E a sua aposta é quando sai três gols, você tem metade da sua aposta perdida. Você tem um half loss e você perdeu 50% da sua stake. Agora se essa partida sair 4 gols ou mais, aí sim você tem um red por completo. Você tomou um red com 100% da sua stake. Beleza? Vamos exemplificar aqui em placares. A sua aposta é ganha quando esse jogo termina 0x0. A sua aposta é ganha quando esse jogo termina 1x0. A sua aposta é ganha quando esse jogo termina 1x1 ou 2x0. A sua aposta é metade perdida quando esse jogo termina 2x1 ou 3x0. No caso saiu três gols, você tem metade da sua aposta perdida. E a sua aposta é perdida por completo se sair um 3x1 ou um 4x0 ou qualquer placar que saia quatro gols ou mais. Aí sim você tem a aposta perdida por completo. Beleza? Então pessoal, o vídeo de hoje é esse. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Não esqueçam de deixar o like. Deixe também a sua dúvida aí nos comentários. E caso você não seja inscrito, se inscreve no canal e ative o sininho das notificações. Beleza? Muito obrigado. Fiquem com Deus. E até a próxima. Valeu!